Olá, tudo bem? Eu sou o Fabiano e estou aqui no Teatro Sesc São Carlos para te contar sobre o projeto Online Com Você, que atende empresas do comércio de bens, serviço e turismo. E esse projeto acontece ao vivo aqui deste espaço e é transmitido virtualmente para os funcionários das empresas. Faz parte desta programação atividades físico-esportivas, oficinas de trabalhos manuais e de fotografia e palestras de saúde e alimentação. Para mais informações, acesse o e-mail abaixo.